Fala pessoal, tudo bem? Tem um conceito em ciência que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, tá? Esse conceito é chamado de teste de hipóteses, tá? Em ciência tudo é baseado em teste de hipótese. Então você tem uma coisa que chama hipótese nula e uma outra hipótese que chama hipótese alternativa. Então qualquer pergunta que você vai fazer na prática clínica, você vai ter essas duas hipóteses. Uma que vai funcionar e uma que não vai funcionar. Então, por exemplo, você chega e fala assim, uma dieta X é boa para perder peso? Sim ou não? A hipótese nula é que a dieta não vai funcionar. A hipótese alternativa é que a dieta vai funcionar. O pensamento científico funciona da seguinte forma. Eu vou me apegar à hipótese nula até que os dados me mostrem o contrário. Ficou claro isso? Então, enquanto eu não tiver dados me provando que a dieta funciona para perder peso, eu vou assumir que a dieta não funciona, tá? Então, quando eu não sei se alguma coisa funciona, ou seja, eu não tenho evidências que mostram que aquela coisa funciona, eu tenho que eticamente e cientificamente assumir que aquela coisa não funciona. É o princípio quase número um da ciência, tá? Então, assim, na minha caixinha toda hora eu falo assim, ah, eu faço muita brincadeira com quinesioteipa, porque eu sou fisioterapeuta, mas eu estudei quinesioteipa para doenças musculosqueléticas. E as pessoas agora, a moda do quinesioteipa é para utilizar para pós-operatório de cirurgia plástica, para pós-operatórios, para linfedema. Fala, mas não pode, mas não é plausível? Eu falei, pode, pode ser até plausível. Mas enquanto não tiver evidência clínica de alta qualidade, o cientista assume que não funciona. Ah, mas eu quero assumir. Então, é problema seu. Então, você não está trabalhando baseada em evidência. Você está trabalhando em suposição baseada em mecanismo. Se alguém quiser buscar vários vídeos aqui atrás, a gente fala sobre pensamento mecanicista, tá? Que é um pensamento extremamente perigoso, tá? Ele faz sentido, mas ele é perigoso. Então, assim, quando você tiver uma coisa e não tem evidência, não venha usando aquela frase incorreta que as pessoas usam no Carl Sagan, não, que fala assim, olha, ausência de evidência não é evidência de ausência. Essa frase está correta, mas na ciência, se eu não sei se funciona, eu assumo que não funciona. Tá bom? Um beijo. Tchau pra vocês.